No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um total de 8 novidades que o Nubank lançou no ano de 2021 e eu só vou falar sobre elas, não vou comentar muito sobre elas, mas se tiver alguma novidade que vocês quiserem um vídeo específico é só colocar aqui nos comentários que a gente pode estar fazendo um vídeo específico sobre cada novidade do Nubank, então bora lá! Oi, se você não me conhece eu sou o Célio e vocês estão no canal O Tema Life um canal que eu e o João queremos com o intuito de falar sobre cartões de crédito, contas estais, formas de renda para internet e também sobre investimentos então se você curte algum desses assuntos, eu sugiro que você veja o vídeo até o final e se você gostar se inscreva e também dê uma olhada nos nossos outros vídeos, a gente tem dezenas de vídeos que com certeza algum vai te interessar e dá uma olhada nos links da descrição, porque lá eu coloco bastante indicações de cartões de crédito e de aplicativos de pagamento então se você pedir o cartão de crédito pelo link da descrição, a chance de aprovação aumenta e nos aplicativos você ganha cashbacks exclusivos então sem mais relação, bora direto para as novidades Primeira novidade, débito automático e esse débito automático, tipo assim, é relevante a ponto de eu colocar nesse vídeo porque eu vejo assim, alguns bancos, se você coloca no débito automático, você consegue maior aprovação de serviço, tá ligado? porque o banco vê que você confia nele a ponto de você ativar o débito automático, né? inclusive o banco Inter, se você deixar a sua fatura do cartão para ficar no débito automático ele te dá um cashback, só para você ver o quanto eles pagam pela essa confiança então o débito automático é uma coisa muito interessante, que se você utilizar certinho você pode até conseguir um aumento de limite no bank, tá ligado? porque alguns outros bancos usam isso como critério para fazer o seu limite no cartão de crédito aumentar segundo, a compra da IAS Invest e a abertura da Nu Invest então a IAS Invest é uma corretora até antiga no Brasil, eu lembro que eu tive conta nela mas faz muito tempo, tá ligado? porque não sei se você lembra mais, tipo assim, 2015 ali, 2016 investindo no Tesouro Direto estava super em alta, tá ligado? porque, sei lá, a inflação estava em dois dígitos então, tipo assim, qualquer investimento que você colocasse lá que era renda fixa, rendia dois dígitos então, eu abri uma conta nessa corretora aí por conta disso, né? vim investir no Tesouro Direto acho que cheguei a investir, acho que até hoje deve ter investimento lá porque faz muito tempo que eu não entro mas a compra da IAS Invest foi muito interessante, né? porque dessa forma o Nubank deixou de ser apenas um banco digital e agora se tornou uma corretora também, né? então já está fazendo uma holding de serviços interessante terceiro, cara, esse daqui eu uso muito, que é múltiplos cartões virtuais e olha como que eu uso, eu uso basicamente o seguinte tem um cartão virtual meu lá que eu deixo para assinatura tipo assim, eu tenho assinatura da Amazon Prime, da Netflix e do HBO mas é que assim, eu vou revisando, né? mas esse cartão aí é só para a mente para essas assinaturas, tá ligado? é de uso recorrente aí, o outro cartão que você cria é para você fazer uma compra online um exemplo, sei lá, você vai comprar na Netshoes aí você está com medo de usar o seu cartão recorrente, né? porque se você for clonado, você vai ter que excluir e começar a fazer outro, né? e fora que se o seu cartão for clonado, você está lascado então você faz um cartão temporário e com aquele cartão temporário você faz a compra e depois você exclui ele, tá ligado? então eu achei muito interessante principalmente para quem compra muito pela internet então se você compra muito pela internet, isso vale muito a pena porque você pega um cartão fixo para você ir utilizando sempre e um cartão temporário, né? para você fazer uma comprinha ali que você está com medo ou que você vai fazer só aquela comprinha mesmo, tá ligado? quarto, o shopping o shopping é muito completinho tipo assim, está bem filezinho até você consegue cashback, alguns serviços, algumas lojas então é uma coisa interessante quase todos os bancos digitais hoje tem isso o do Inter tem isso as outras cartões sem isso também então é muito interessante esse shopping, tá ligado? então tipo, dá uma olhadinha depois lá porque alguma loja que você vai comprar você já pode comprar pelo Nubank e conseguir um cashback interessante até quinto, o Google Play e cara, se você assinar alguma coisa no Google Play tipo assim, eu gosto de jogar bastante jogos, tá ligado? então tipo, para mim foi interessante porque eu só conecto o Nubank pelo Google Play aí não precisa fazer cartão virtual, nem nada disso então tipo, se tornou muito mais prático para mim, tá ligado? para mim que jogo games e tenho algumas assinaturas no Google Play foi sensacional sexto, é Apple Play então é a mesma coisa do Google Play mas somente para quem tem iPhone então se você tem iPhone e assim como eu consome muitos serviços assim então vale muito a pena, tá ligado? porque tipo assim tem um jogo que eu jogo lá que ele é R$27,90 por mês então todo mês eu tinha que trocar meu cartão coisa e tal e tem que o Google Play no Apple Play, no seu caso já se torna muito mais fácil sétimo, o IPO do Nubank e o Nusócios então o Nubank ele se tornou uma empresa na Bolsa de Valores a partir do dia 9 de dezembro de 2021 e ele deu pedacinhos de ação para cada pessoa, tá ligado? ele deu uma BDR por pessoa tipo, um BDR que vale um sexto de uma ação então seis BDR que vale uma ação não sei se você está cruzindo a dizer mas tipo, é mais ou menos isso BDR significa Brasil é um real deposit então é porque o Nubank abriu o seu capital na Bolsa de Valores de Nova York então você tem que investir via BDR para você comprar ação do Nubank vocês até fazem um vídeo específico sobre isso mas isso eu achei muito interessante porque cara, que empresa nos últimos anos fez um IPO e deu ações para os clientes me diz aí quantas fizeram isso? nenhuma isso eu achei mais interessante porque assim todo mundo que aceitou essa ação tecnicamente já se tornou parte da corretora do Nubank então tipo, o Nubank sei lá, se o Nubank tem 50 milhões de clientes se 50 milhões de pessoas aceitou tecnicamente essas 50 milhões de pessoas já fazem parte da corretora do Nubank então ela tem 50 milhões de clientes na conta digital e na corretora então isso é uma coisa que eu acho muito interessante por isso que o Nubank é o banco digital mais alioso da América Latina e oitavo por último é a calculadora financeira eu até quero fazer um vídeo específico aqui sobre isso mas essa calculadora financeira é sobre investimentos e dívidas então sei lá, se você coloca lá um investimento de 800 reais por mês durante X tempo com juros a tal no final do processo você vai ter X valor isso eu acho bem interessante porque isso daí faz a gente pensar um pouco tá ligado? você começa a pensar fala se eu guardar um dinheirinho X, Y em X tempo eu vou ter X valor então até quero fazer um vídeo sobre isso se vocês fizerem um vídeo sobre isso é só vocês colocarem nos comentários que eu faço sim um vídeo sobre isso então esse foi o vídeo de hoje pessoal espero que vocês tenham gostado e se você gostou não esqueça de curtir comentar e compartilhar com seus amigos tá ok? e se faltou mais alguma novidade do Nubank ou conta digital é só você colocar nos comentários e se faltou mais